Hoje vamos fazer uma decoração bem simples, porém linda, então já comecei aqui passando o preto da Impala, ele é muito pigmentado, eu gosto bastante dele e ele não deixa dar tantas bolinhas assim também. Então vem aqui, passo o lua perolado da Impala no dedo anelar, passei mais uma camadinha do lua da Impala, venho agora com a segunda camadinha do preto e já fazendo a palitação. Meninas, aqui o pretinho a gente vai passar três vezes, tá bom? Então serão três camadinhas aí para ajudar na durabilidade e ajudar também no brilho dele, tá bom? Então a gente vem passando aqui essa segunda camadinha, fazendo a palitação, esse palito que eu estou utilizando ele é da Rose, cheio de charme, é muito bom esse palito, então eu venho passando aqui. E também meninas, na terceira camadinha de esmalte, eu pra mim fica melhor a palitação, o contorno, fica bem mais preenchidinho as laterais do contorno da unha, por isso sempre essa dica que a gente dá pra vocês, pra vocês utilizarem três camadinhas. Tem esmalte que com duas vai cobrir super bem, tem esmalte que vocês vão ter que passar de três a quatro até cinco camadas, mas tudo isso tem a técnica que eu já expliquei pra vocês e também explico no meu curso online que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de esmalte no pincel. Agora no anelar, a gente vai passar o véu da colorama, ele é bem ralinho mesmo, fica muito lindo, então também vamos passar três camadinhas dele. Aqui eu quis passar o preto da Avon, ele é muito lindo meninas, eu gosto bastante dele, a gente usa praticamente em quase todas as decorações que vai preto. Então, passo aqui, venho aqui fazendo também, passando mais uma camadinha do véu da colorama e passo a terceira. Essas camadinhas que eu passei, eu esperei secar cada camada, tá bom? Pra vir passando. E olha como ficou. Agora com pétala branca, eu adaptei meu pincel, tá bom? E venho aqui fazendo essa francesinha de espanhola. Então meninas, aqui é fácil, eu já mostrei num vídeo pra vocês também como eu faço a adaptação do pincel do próprio esmalte, tá? É só você cortar os pelinhos. Fiz com o branco aqui, agora desse outro lado vamos fazer com o preto que a gente usou aqui da empala. E olha que lindo, eu gosto bastante dessa decoração, ela é bem fácil, simples de fazer e fica muito linda também. Pra dar um charme ainda maior nessa decoração, eu passei também o preto da empala aqui, na onde está pretinho. E olha como que ficou maravilhoso. Eu gostei bastante do resultado, meninas. Agora finalizei aqui com extra brilho, lembrando que todas as esmaltações eu passo extra brilho, além das três camadas, tá bom? Pra fixar e selar ainda mais esse esmalte e durar muito nas unhas. Esse aqui é da Colorama e vocês podem utilizar outros da preferência de vocês. E aí, vocês gostaram do resultado? Me contem o que vocês acharam, se inscrevam, um beijão e até o próximo vídeo.